Já estou escutando aqui um xantungossauro no meio dessas árvores, mas o meu objetivo mesmo é atacar essa familiazinha aqui de anquilosauros. Eles tem um filhotinho e eu estou sedento de fome, então infelizmente, né, sobrevivência do mais forte. Vou ter que pegar aquele pequeno ali, ó. Você está me desafiando, é? Olha o xant gritando. Tá bem aqui no meio da floresta. Ou de repente eu vou pra cima do xant. Só deixa eu tomar uma aguinha antes de iniciar a batalha. Mas é que xant é meio difícil, galera. É forte, então é mais complicado. Já que aqui tem um filhotinho, a gente pode pegar ele. Ou de repente eu ataco uma fêmea e deixo o filhotinho e uma fêmea. Não sei, vamos ver, vamos ver. Só deixa eu escolher qual. Mudanças de plano. Seu objetivo era atacar o filhote, mas agora eu vou pegar a fêmea. Ó, ali, ó. Ele está me ameaçando. Ih, os dois estão correndo pra lá, ó. Essa aqui está solitária. Não, ela voltou. Junior, faça alguma coisa. Eu achei que ela ia me encarar sozinha ali. Ó o filhotinho. Ah, o filhotinho está dando muita bobeira. Ah, mas eu vou pegar a fêmea ali. Aquela ali, ó. Calma. Aí. Essa aqui. Ela está indo ali para o meio. Ah, essa aqui está próxima. Vou quebrar a perna dela, pelo menos. Aqui, ó. Ó, vamos acertar. Aí. Caraca, velho. Que rabada. Eita. Nossa, eu sabia que ia tomar uma rabada lá, na verdade. Não sabia que ia tirar tanta vida, assim. É impressionante. Ó, me curou já. Beleza. Muito bom. Aí, ó. Vamos lá. Vou tentar dar um giro aqui, ó. O filhotinho está desesperado ali, coitado. Calma, vamos analisar. Vamos analisar. Aqui, ó. Vou pegar, hein. Eita. Eita. Quase. Ah, me acertou. Ah, vou ter que pegar o filhote. Desculpa. O filhote está dando bobeira aqui. Já era. Peguei. Sapo imuno. Vou ameaçar. Aí, ó. Pronto. Vocês deixaram o filhotinho sozinho. Eu ia atacar a fêmea ali, vocês viram. Mas como o filhote deu bobeira aqui, ó. Já era. Nossa. Eu acho que eu ia falecer, sério. Na batalha. Se bem que aquela fêmea ali estava muito machucada. De repente, ela poderia cair, mas era muito arriscada. O bom que eu troquei de alvo aqui. E aí, só com uma mordida, consegui finalizar o filhote. Pelo menos, se a gente for ver pelo lado bom, elas têm ninho ali, ó. Elas podem continuar com outros filhotes. É verdade. Caraca, galera. A gente estava com muita fome, sério. Olha isso aqui. Eu estou mordendo, comendo, devorando. E até agora, recém está chegando no topo, ó. É, mas como eu falei. Pelo menos as fêmeas ali agora, tem os dois ninhos que eu vi. Elas podem trazer mais filhotes para o mundo. Vamos deitar e recuperar. Porque essa batalha foi tensa. Não sabia que o Anki ia dar tanto dano, assim, com uma ou duas rabadas. Caraca. E ainda a outra me acertou, né, chegando perto. Eu achei que ela não ia chegar tão perto. Ia recuar um pouco. Errou feio, errou feio, errou rude. E já estou escutando outros bichos aqui. Ih, rapaz. Ó. Escutei aqui, eu acho que um estegossauro, não tenho certeza. Ou o xantunga gritou. Eu acho que foi o xantunga, na verdade. E as fêmeas, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que saíram. Foram embora. Ih, abandonaram os ninhos. Não, eu achando que elas iriam continuar, mas não, ó. Abandonaram. Nem estão mais aqui. Sumiu! Devem ter ido migrar para outro local. Agora que perdoa. Se bem que isso aqui não é um filhote, galera. Isso aqui é um adulto, na verdade. Só que é um adulto não totalmente adulto, né. Então, não é mais filhote. Não é considerado um filhote. Não podemos ficar de bobeira. Ó. Estou escutando os anquilosauros gritando. De fato, acabaram saindo daqui e estão migrando para outro local. Excelente. Eu acho que eu estou escutando... Ali, ó. Estou vendo. Olha só o que eu estou vendo dali, ó. Eita. Passou um austro correndo aqui, ó. Sai, rapá. Não se aproxima. Não é porque é carniceiro que eu vou deixar tu se aproximar. Ah, se bem que tem bastante comida ali. Não, vou mandar amizade. Não se preocupe. Legal que eu estava ameaçando ele aqui. Ó, ele mandou também amizade. Calma, cara. Isso. Fica tranquilo. Vou deixar ele comer. Ó o Xantunga ali, ó. E tem um drill também. E eu acho que aqui atrás passou o Maia. Não tenho certeza. Come aí, Elstra. Pode comer. Ah, lá está o Maia, ó. Estou vendo. Olha lá, ó. Tem um Maiazinho ali. Caraca, está cheio de bicho agora. Tá, se bem que tem o Xantunga que já tinha antes. Só que acabou vindo para cá. Tem um drill agora. Acho que ele fez toca até. Não é louco de fazer toca aqui perto do Golden Rex. O monstruoso Golden. Aí vamos devorar mais um pouquinho a carcaça. O Austro Raptor foi embora. E ô, 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 ô. Sai daqui. Tudo bem que é herbívoro, mas não se aproxime. Botei para correr aquele Maia. Estava ficando ameaçando ali o... Não, não, não. Deixa. É Xantunga. Vamos deixar quieto a Xantunga. Sinto o cheiro de medo. Xantunga é meio forte. Tudo bem, a gente consegue eliminar. Claro. Mas a gente tem carcaça e Xantunga também, né? Vocês viram? A gente já tomou meio que um porretão ali do... Do Anquilosauro Fêmea. Imagina do Xantungão. Um pisão e já era. Dependendo de onde acerta. É. E olha esse Austro passando do nosso lado aqui. Austro, eu te dei a oportunidade de comer e tu não quis. Agora vaza. Sai daqui, meu. Aí, ó. Sai daqui, Austro. Ih, o Austro está indo para cima do Drill, eu acho. Porque o Drill está para lá. Ó, correu. Deixa eu ver isso. Cadê, velho? Ué? Para onde foram? Não sei. Não estou vendo. Ah, estou vendo. Está lá com o Xant, ó. Olha o Austro atrás do Drill. Ih, está caçando o Drill, eu. Tadinho do Drill. Só estava ali tentando viver uma vida tranquila. Coitado. O Xant está ameaçando agora. Mas bom, daqui a pouquinho eu vou ir ali no laguinho, tomar água. Mas por enquanto a gente fica aqui do lado da nossa carcaça até ela acabar. Agora eu estou aliviado. Eu estava tomando água de boa aqui depois de saciar a minha carcaça de anquilosauro. E agora estou escutando alguns alossauros, ó. Eu espero que eles estejam... Porque pelo que parece é mais de um. E eu espero que eles estejam tentando caçar o Xant. Vamos dar uma andadinha para cá porque a nossa carcaça já acabou. Então vamos explorar outros mundos, outros locais. Eu ainda não fui naquela cachoeira ali, então vamos para lá, né? Bora. Vamos dar um grito aqui, ó. Vamos gritar. Aqui é porque tirar anossauro rex. Tem medo de nada. Ih, rapaz, estão passando ali os halos, ó. Oh, peraí, 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 peraí. E eles estão me ca... Ah, não. Eles estão me caçando, olha só. Está em posição de bote ali. Eu achando que eles estavam lá com o Xantossauros. E são três alossauros? Quatro alossauros? Quantos? Vamos ver. Eu sei que é mais de um, porque, tipo, eles estavam gritando juntos. Mas eu não sei quantos. Tá, tem um ali. Ou era só um halo? Ou eu estou louco? Eu acho que é só um halo. Mas um halo contra o T-Rex, cara? Está bêbado? Vai para casa, alossauro. O que você está fazendo aqui, velho? Aqui tem coragem. O alossauro corajoso. Eu achei que era mais de um, mas não. Era só um. Ó. Ouvi. Ah, não, velho. Aqui, ó. Ó. Eu sabia que era mais de um. Estou querendo me cercar. E eu escutei outro. Tem mais alossauros. Eu ia dizer tirar alossauro Rex, mas ia ser bom se tivesse mais um tirar alossauro Rex mesmo. Olha só o olhinho ali, ó. Ah, não, halo. Sai, por favor. Me deixa eu de boa aqui. Eu só quero viver minha vida tranquila. Ó, o outro vai lá para cima. Vou tentar me flanquear. Sai daqui. Mas eu escutei três alossauros. Só que o outro estava mais distante. Será que tem mais halo vindo? Será que é uma família gigante de halo? Pode ser. Enquanto isso, vamos subindo aqui. Ó, ficou lá para trás o halo. Beleza. Desistiram. Espero que sim. Que isso, cara. Tirar alossauro Rex com medo de halo? Aqui não, rapaz. Aqui não. Opa, eu acho que eu vi um rabinho ali no meio da floresta. Ó. Os halo estão... Caraca. Não, é um grupo gigante de halo. Não creio. Eu achei que era só, sei lá, dois ou três até. Mas pelo que parece é mais. Olha, ele está vindo. Ah, não. Ah, se quer me caçar, então me ca... Ah, outro preso ali, ó. Ficou entalado nas árvores. Se quer me caçar, então vem. Se é o que vocês querem. Outro aqui. Eu mordei, rapaz. Oh, 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 oh. Toma. Já era. Peguei. Aí, eliminei um. Não durou nada. Nem puxera. Ah, saiu correndo. Chama os teus outros amigos lá embaixo que eu estou escutando. Isso. É. Que bodybuilder. Não conseguiu ter uma reação muito grande, né, Alossauro? Aqui não. Aqui é Golden Rex. Respect. Aí, ó. Boa. E eu achando... Eu acho que... Ah, eu já entendi o que estava acontecendo, ó. Eles estavam... Eles não me atacaram porque eles estavam esperando os outros Alossauros chegarem. Por isso que não me atacaram. Eu dei o primeiro passo e consegui pegar um deles desprevenido. E aí o outro fugiu. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora eu acho que eles não vão vir. Espero que não. Ó, estou vindo amizade entre Alossauros. Ei, beleza. E eu estou perto de uma construção humana porque está dando interferência aqui no meu cérebro. A gente vai ter que sair daqui daqui a pouco. Senão a gente vai ficar meio biruta. Tu é louco! Tu é muito louco! Eu estava pensando em subir aqui, mas não vai rolar não. É muito alto. Não sou tão parkour assim. Bom, já está ficando de noite agora, como vocês podem ver. Eu ainda estou com a minha carcaça do Alossauro aqui. Ela não acabou. Vou dar mais algumas mordidas. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido, ó. Já vou ter que ligar Night Vision daqui a pouco até. Não. Por enquanto, não. Vou dar mais uma passeadinha. Os Alossauros, de fato, não vieram aqui mais. Aqueles remanescentes. Então a gente meio que está safe aqui, por enquanto. Mas se eles quiserem voltar, pelo menos um dos Alossauro sabe aonde me encontrar. Então eu preciso acabar com a carcaça logo. Senão a gente vai ter que dar de cara com sei lá quantos Alossauro. Ele vai saber o tamanho da família dele. Mas, bom. Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Legal que eu dei um grito, né? Para mostrar mais a minha localização. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.